E a cidade mineira de Extrema, que fica bem na divisa com o estado de São Paulo, está atraindo empresas do setor de comércio pela internet e gerando aí milhares de empregos. Dois fatores explicam esse interesse, os impostos menores, claro, e a facilidade para entregas na capital paulista, que é o maior centro consumidor do país. A cada quatro produtos vendidos pela internet no Brasil, um sai daqui de Extrema, em Minas Gerais, e vai para a casa do consumidor. A cidade concentra 25% das operações logísticas do comércio eletrônico do país. Isso porque fica em uma posição estratégica, a 100 quilômetros da cidade de São Paulo. As entregas em São Paulo, a gente tem um serviço expresso, que chama o frete Courier. Ele é feito entre horas, então um prazo de entrega de até seis horas após a confirmação do pedido. A região industrial virou um grande canteiro de obras. Para todo lado, o que se olha tem galpões enormes. São empresas que instalaram centros de armazenamento para entrega. Um outro motivo para esse destino é o incentivo fiscal. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, aqui, é pelo menos 50% mais baixo do que o de São Paulo. Quem usar a nossa estrutura logística aqui também vai ter o mesmo benefício. Portanto, tem aí uma competitividade de preço mais adequada para vender no site. O Gilson é diretor-presidente de uma das empresas que constroem os galpões em extrema. A incorporadora já levantou mais de 350 mil metros quadrados de estruturas modernas. Isso faz com que a gente acabe produzindo galpões em um nível internacional. É um galpão que tem 12 metros de pé direito, livre. Ele tem a possibilidade de você instalar painéis de placas solares. Você tem cisternas que captam água de chuva. Ele é todo sustentável. Movimento com impacto positivo na geração de empregos na região. A gente acaba contratando para uma obra dessa quase 600 trabalhadores diretos, mais uns mil indiretos. E termina uma obra como essa outra. Atualmente, 102 funcionários trabalham nesse centro de distribuição. Desse total, apenas 33 colaboradores moram na cidade de Extrema. Isso é um exemplo de um desafio para os negócios aqui na cidade. A falta de mão de obra. E a empresa pretende aumentar a equipe para cerca de 400 pessoas até o fim do ano. A gente tem que planejar bastante, manter uma antecipação maior do que seria normal nas outras regiões para poder, quando precisar desse pessoal, ter o recurso disponível. Se tem emprego, tem gente indo em busca dele. A Oseane morava em São Bernardo, no ABC Paulista. Isso mudou para Itapeva, cidade vizinha de Extrema, por causa do trabalho. Estava sem emprego. Aí eu vim para... Fiquei sabendo daqui que Extrema tem um polo de indústria enorme. Aí vim, entrei aqui no dia 2 de maio e estou aqui até agora. Está feliz? Sim, muito. A população flutuante, aquela que vem e volta todo dia, é de 10 mil pessoas. Hoje elas moram nas redondezes, principalmente em Bragança Paulista, Itapeva, Camanducai, que são as cidades vizinhas. E aí elas vêm aqui para buscar oportunidade. E muita gente está vindo morar aqui. Em 2010, a cidade tinha 37 mil habitantes. Agora tem 53 mil. Já sofre um déficit habitacional. Faltam casas diante de tanta procura. Eu acredito que em menos de 10 anos seremos 100 mil habitantes. As nossas moradias vão começar a ficar verticais, justamente para ter mais oportunidade. A gente tem um empreendimento muito grande aqui, para 1.300 moradias. Então, esse é o nosso caminho, nosso viés agora. Tchau, tchau.